Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco 2ª edição. Sessão solene homenageia o Dia das Crianças. Conheça as leis aprovadas pelo Parlamento Estadual que garantem direitos ao público infantil. Saiba como socorrer bebês em casos de acidente doméstico. E a importância da presença dos pais para a qualidade de vida dos pequenos. O Assembleia em Foco 2ª edição está começando. Em homenagem ao Dia das Crianças, a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene para homenagear o público infantil. A sessão foi proposta pela deputada Mical Damasceno. Foi a primeira sessão solene em comemoração ao Dia das Crianças realizada no Plenário do Parlamento Maranhense. Efeitado especialmente para a data, com balões e algodão doce. A iniciativa foi da deputada Mical Damasceno, que conduziu os trabalhos. A preposição apresentada por nós foi aprovada. E estamos aqui com essa casa cheia, repleta de crianças para a glória do Senhor Jesus. E para eles é um momento de ter mais aproximação com a casa legislativa. Isso é bom para que possa aflorar a vontade de, quem sabe, um dia se tornar um deputado ou uma deputada. Foram várias apresentações de grupos voltados para o público infantil. As crianças tiveram protagonismo no plenário da casa. Nathanael, inclusive, subiu na tribuna. Eu achei que foi legal, foi muito bom. Eu achei que Deus estava inspirando a sabedoria em mim. Eu agradeço aos meus pais por eu estarem aqui hoje. Também participaram da sessão solene representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Estado. Crianças e adolescentes, elas têm que ter o direito de participação. A Assembleia Legislativa, a aprovar a indicação dessa sessão solene, demonstra que compreende essa necessidade e abre esse espaço democrático para que não só essas crianças, mas todas as outras, de todas as outras infâncias, possam lançar sua voz e participar da definição de seus destinos. Trazer essa festividade para a Assembleia Legislativa traz uma mensagem muito clara dos parlamentares da importância da infância para o nosso país, para o nosso Estado. E mais ainda, eu acho que a perspectiva dessas crianças, olhando uma Assembleia Legislativa, que com certeza elas não entendem ou não entendiam até então como é que funciona, abre uma possibilidade imensa. E isso é que dá destaque à iniciativa que ora se apresenta. A programação contou ainda com um espaço reservado, claro, para a diversão. Em frente ao Auditório Fernando Falcão, na sede da Lima, um playground foi montado para a garotada que aproveitou cada minuto com alegria. A Assembleia Legislativa se preocupa com a garantia dos direitos do público infantil. Conheça agora algumas leis que visam proteger as crianças maranhenses. A defesa, a segurança e os direitos das crianças e adolescentes são algumas das prioridades da Assembleia Legislativa do Maranhão. Só este ano, vários projetos de autoria dos deputados viraram leis sancionadas pelo governo do Estado. O objetivo é garantir a proteção ao público infantil. A Lei nº 11.961, de 2023, de autoria da presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Valle, obriga os cartórios a comunicarem à Defensoria Pública os nascimentos sem a identificação de paternidade. Uma norma para garantir cidadania aos pequenos maranhenses. É que no Maranhão, de acordo com os cartórios no último ano, 10,7% dos recém-nascidos foram registrados só com o nome da mãe. Em parceria com a Defensoria Pública, a gente aprovar uma lei na Assembleia que fala em favor da nossa criança, principalmente os que nascem, o direito de ter no registro o nome do pai, o reconhecimento da paternidade, que isso faz toda uma diferença. Uma diferença psicológica, mas também uma diferença para a vida toda, com a questão do estudo, a saúde, né? Então, eu fico muito feliz. Quem que não quer saber quem é o seu pai? Outra lei, a nº 11.984, de 2023, do deputado Carlos Lula, torna obrigatória a criação de políticas públicas. É o Estatuto Estadual da Primeira Infância. Esse período de 0 a 6 anos já é compreendido pela ciência como o período mais importante de desenvolvimento de nossas crianças. Quem tem uma primeira infância com cuidado, quem tem uma primeira infância com condições de desenvolver bem, ela vira um jovem melhor e vira um adulto melhor. A gente vai ter menos problemas depois com esse cidadão. Então, a criação do Estatuto Estadual da Primeira Infância é exatamente para a gente criar políticas públicas estaduais que contemplem com prioridade absoluta as nossas crianças de 0 a 6 anos. Para nós, poder contribuir para essa primeira etapa da vida da criança é muito importante, pois é o início da vida escolar, onde ela vai desenvolver a sua motricidade, a sua linguagem, a socialização e nesse universo lúdico poder descobrir as suas potencialidades. E para garantir ainda mais proteção às crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Maranhão, a deputada Janaína Ramos é autora da Lei nº 11.985, de 2023, que institui o Maio Laranja no calendário oficial maranhense como mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Tenho me dedicado a esse meu mandato para que a gente construa, juntamente, aqui no Legislativo, para todo o nosso Estado do Maranhão, uma proteção na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Falar sobre o assunto, a gente ajuda, inclusive, potenciais crianças que estão sofrendo e a família também, ela passa a identificar, porque a criança, ela dá sinais, o adolescente também, eles dão sinais. Que sinais são esses? Mudança no comportamento. Às vezes a gente pode observar uma criança mais introspectiva, com baixo rendimento escolar, uma criança com sono totalmente modificado, uma criança com alimentação ou em excesso ou sem se alimentar, porque são os prejuízos emocionais. A gente precisa falar com os nossos filhos, sempre, sobre qualquer assunto. Então manter essa questão da proximidade, essa confiança é muito importante, porque os nossos filhos, eles precisam confiar no seu pai, na sua mãe, para falar sobre as questões que vêm acontecendo na sua vida. Então a gente deixa como alerta, se aproxime do seu filho, olhe no olho, toque, dê ouvido à sua criança. As leis são iniciativas dos poderes legislativos e visam garantir direitos. No Maranhão são debatidas e aprovadas pelos deputados estaduais. Até mesmo a comemoração do Dia da Criança é fruto de uma lei, a 4.867, oficializada no Brasil em 1924. E você vai ver no próximo bloco como socorrer bebês em casos de acidente doméstico e a importância da presença dos pais para a qualidade de vida dos pequenos. A gente volta já! De acordo com o Serviço Médico de Urgência, quase 100 casos de recém-nascidos que se engasgaram ou sufocaram com leite materno aconteceu no Maranhão. A maioria dos pais não estão preparados para agir em casos como esses. No Estado já existe uma lei que determina que hospitais ou maternidades ofereçam aos pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamento de primeiros socorros. Em Chapadinha, a 250 quilômetros de São Luís, um caso chamou a atenção. Um bebê de sete meses se engasgou com leite materno e foi salvo por uma equipe da Companhia de Bombeiro Militar. A situação é mais comum do que se imagina. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, neste ano já foram registrados 98 casos de engasgamento em bebês só em São Luís. O engasgamento é tudo aquilo que fecha a passagem de ar. As pessoas ficam se perguntando o quê? Tudo que for líquido ou sólido que impede o bebê de respirar, nós caracterizamos como engasgamento. Em 2021, foi sancionada a lei que determina que hospitais e maternidades do Maranhão ofereçam a pais ou responsáveis de recém-nascidos orientações e treinamentos de primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita. Hoje, nós já temos leis que tratam do assunto. Existe uma lei estadual e uma municipal que diz o quê? Que pais e responsáveis precisam ser orientados na questão de desengasgo em bebê. Hoje, o Núcleo de Educação de Urgência e Emergência do SAMU-São Luís já treinou mais de 400 gestantes e profissionais da saúde a respeito do assunto. Nós estamos sempre de portas abertas para a comunidade para que esses treinamentos possam ser realizados, porque quanto mais pessoas orientadas, mais vidas serão salvas. A lei determina ainda que os estabelecimentos podem optar por fornecer o treinamento de primeiros socorros individualmente ou em turmas, podendo ser ministrado por qualquer profissional da área de saúde. Como o conhecimento é importante, a enfermeira do Núcleo de Educação e Urgência do SAMU na capital aproveitou para ensinar como fazer a manobra de desengasgo, que faz com que o bebê volte a respirar normalmente. Se eu não visualizei e não tenho certeza que vou conseguir tratar, eu coloco minha mão no rosto do bebê e giro para que ele fique de cabeça para baixo. Neste momento, no meio das costas, entre os ossos que temos, apenas com o calcanhar da mão, vamos realizar cinco golpes. Se eu ainda não conseguir fazer com que o bebê chore e tenha uma respiração espantânea, eu giro o bebê para que ele fique de barriga para cima e usando dois dedos no meio do peito do bebê, eu vou realizar cinco massagens cardíacas. E vou repetindo essa manobra até que eu perceba que o bebê retornou a respirar. Mesmo com a dica, a recomendação nesses casos é que os pais levem a criança para uma unidade de pronto atendimento ou liguem imediatamente para o SAMU por meio do número 192 ou Corpo de Bombeiros 193 solicitando orientação. Veja agora como fica o tempo amanhã. A Nanda Fontenelle traz a previsão para a gente. Boa noite, Nanda. Boa noite, Eli. Boa noite para você que está nos acompanhando. Vamos conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira. E para a sexta-feira amanhã na capital, a previsão é de tempo aberto, sem chuva. Os termômetros marcam 26 e 34 graus na máxima. Já na cidade de Bequimão, região do litoral ocidental maranhense, o clima está quente por lá. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até os 38 graus. E o sol vai prevalecer nessa sexta-feira lá na região, Eli. Já na cidade de Centro Novo do Guilherme, o sol aparece entre nuvens, mas não há possibilidade de chuva. O solzão vai prevalecer. Os termômetros marcam 23 e a máxima de 37 graus. É isso, Eli. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. De acordo com especialistas, passar um tempo de qualidade com os filhos é essencial para o bom desenvolvimento das crianças. Além de fortalecer o vínculo, pais e filhos, os momentos familiares podem fazer as crianças se sentirem seguras, o que ajuda no crescimento saudável dos pequenos. O dia do só porque eu te amo. É assim que a Leila e o marido chamam o dia da semana em que se dedicam exclusivamente aos dois filhos, seja em casa ou aproveitando espaços de lazer da cidade. A gente tira sempre um dia por semana e a gente até titulou como o dia do só porque eu te amo. E a gente sempre aproveita esses momentos com a nossa família para registrar memórias em nossos filhos. E a gente vê que é muito importante viver junto em família. O tempo de qualidade que os pais passam com seus filhos contribui diretamente para o desenvolvimento infantil e também para o estreitamento dos laços familiares que vão ser desenvolvidos ao longo da vida. No mês das crianças, os pequenos ganham presentes e participam de comemorações. Mas o mais valioso pode ser o tempo de qualidade com quem amam. Enquanto os brinquedos e as surpresas podem ser emocionantes, nada se compara ao amor e à atenção dedicadas pelos pais. É interessante que isso vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento dele e também na adaptação com a sociedade, com as outras coleguinhas. Eu creio que seja bem saudável para o crescimento dele, desenvolvimento mesmo como ser humano. É importante porque a gente se aproxima mais da criança, dos filhos dele, dos filhos. A gente cria um laço maior também. E o mais importante é deixá-los felizes. Momentos de conexão podem fazer as crianças se sentirem amadas, valorizadas e seguras. No mês dedicado a elas, criar memórias duradouras e relacionamentos sólidos que enriquecem a vida dos pequenos é o verdadeiro e maior presente. E o Assembleia em Foco 2ª edição fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.